Mundo bizarro Olá Legião do Medo Como vocês sabem aonde existem pessoas existem coisas bizarras E hoje nós vamos falar sobre o Tinder Que é um aplicativo para encontrar pessoas para fazer amizades Mas nós sabemos que a maioria usa para tentar marcar encontros e se dar bem Porém, assim como toda rede social, coisas podem acontecer E aconteceu na Suécia Um maníaco sexual começou a utilizar o Tinder Para marcar encontros com diversas mulheres e homens Reza a lenda que ele é um homem de boa aparência E que também aparentava ter dinheiro Então muitas pessoas começaram a aceitar os matches que ele dava As vítimas falaram que esse maníaco sempre estava bem arrumado Respeitador, extremamente educado e com um bom papo Porém, notaram que ele nunca estava de carro Ele sempre a levava, tanto o homem quanto a mulher, ele era bissexual Para restaurantes magníficos Pagava a conta Conversava com o maior prazer E falava que era um grande investidor em redes sociais Que ele trabalhava com sites, etc E ganhava muito dinheiro Então as pessoas apaixonadas Pela beleza e também pelo bom papo Acabava aceitando para sair dali E ir para outro lugar Obviamente, você sabe que o outro lugar seria um motel Porém, antes de sair de qualquer estabelecimento Ele colocava uma dose de Boa Noite Cinderela Que é uma espécie de droga que dopa a pessoa completamente Sem ela lembrar no outro dia onde esteve ou com quem esteve E após dopar as suas vítimas Ele abusava sexualmente tanto de homens quanto mulheres Das piores formas possíveis E todos eles quando acordavam Apareciam com um ursinho do lado da cama E um pedido de desculpas Porém, como todo bandido burro Após abusar sexualmente de mais de 15 vítimas Ele continuou mantendo o padrão de local Que ele levava as pessoas que ele queria abusar Então, um dia Uma de suas vítimas o reconheceu no mesmo lugar Uma das vítimas que ficava procurando ele Para tentar conseguir a sua vingança De mantê-lo atrás das grades Então, ela chamou a polícia Que acabou prendendo o homem Que na verdade tinha 27 anos E fingia ser algo que ele não era Ele não era rico nem nada As suas roupas eram emprestadas por um amigo dele Que tinha muito dinheiro Então, no final das contas Ele era apenas mais um maníaco sexual Que atacava em redes sociais Ele assumiu que estuprou e violentou Mais de 15 vítimas Porém, apenas 10 reconheceram ele E no final das contas O maníaco sexual do Tinder na Suécia Acabou atrás das grades E lembre-se Não confie 100% em quem aparenta ser o que não é E principalmente em redes sociais Existem muitas pessoas más por aí Que podem causar danos tanto psicológicos Quanto físicos gigantescos para nós Sempre fique de olho No que vem de graça demais Esse foi o nosso Mundo Bizarro de hoje Se você gostou, se inscreva no canal Compartilhe nas redes sociais E me siga também nas redes sociais E tenham uma ótima noite E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal